Fala minha galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez Olha que vídeo massa hoje galera de raciocínio lógico Como completar essa sequência pessoal Eu tenho aqui 1, 8, 9, 64, 25 Quem é o cara gente que vai terminar essa sequência? Preste atenção com o Titi, que lógica está acontecendo aqui Viu essa capinha aí, ficou curioso? Chegou aqui no canal, no vídeo e não está inscrito? Se inscreva no canal do Titi, deixa um joinha massa E um comentário aqui embaixo no vídeo, beleza? Tamo junto, vamos ficar aqui para terminar comigo esse exercício Não sai daí Muito bem galera, olha só Titi A gente sempre procura uma lógica de sequência numérica Tipo, pode ser progressão aritmética, progressão geométrica Na verdade, é o que vem primeiro na nossa cabeça Quando fala em sequência numérica Só que para ser uma PA pessoal, é o seguinte Para ser uma PA, que é a progressão aritmética Eu tenho que ter uma constante, que é uma razãozinha E somando, somando, aumentando, aumentando essa razão Pensa com o Titi De 1 para 8, nós aumentamos quanto? 7 Agora de 8 para 9, a gente só aumentou 1 E de 9 para 64, olha só pessoal, como que está estranho isso aqui Então não pode ser PA, não é verdade? Porque não tem uma sequênciazinha na razão certinha Tá, somando a razão, né? Titi, e PG? O que é PG mesmo? Progressão geométrica? A gente tem que pegar uma razão, que é o numerozinho E ir multiplicando para achar os próximos números, beleza? Então preste atenção Do 1 para virar 8, o que eu fiz? Eu multipliquei vezes 8 Só que daqui para cá, eu tinha que multiplicar vezes 8 de novo Só que 8 vezes 8 vai dar o que? 64, está errado, ali deu 9 Então também pessoal, não vai ser por PG Beleza pura? E agora, ó, PA e PG, deu errado, não serve Quem ficou até agora no vídeo Vai ouvir essa explicação massa Desse raciocínio lógico Que o Titi trouxe para vocês Pensa comigo Professor 1, 8, 9, estava aumentando devagar, né? Isso aumentou muito Titi, mas daqui desceu de novo O que vai acontecer aqui? Aqui vai ser quem? 81, 140 216 302 Ou 400 Está pensando aí? Dá uma pausada no vídeo pessoal Pensa, tente fazer Responda lá, comente no vídeo E volta para cá para ver a resolução do Titi Muito bem, vou te contar o segredo Sabe qual foi o jogadinho desse exercício? Foi o seguinte Eu usei, pessoal, ó Os numerozinhos Começando do 1 Os tranquilinhos, ó Os numerozinhos numa sequência 1, 2, 3 4 5 E vai até o 6 Quer ver? Só que sabe qual foi o pensamento aqui da lógica? Olha que massa Eu fui colocando potências nesses números Alternando o quadrado e o cubo O quadrado e o cubo Aí você olha e fala Olha só que mole que eu dei, ó 1 ao quadrado dá quanto? 1 vezes 1 Dá 1 Está aqui, ó E agora? 2 ao cubo dá quanto? 2 vezes 2 Vezes 2 8 Está aqui, ó Agora O 3 ao quadrado, sacou? Eu fui alternando a potência 1 ao quadrado, 1 ao cubo 1 ao quadrado, 1 ao cubo E aumentando os numerozinhos aqui na sequência normal 3 ao quadrado dá quanto? 3 vezes 3, 9 Tití Esse foi bom, hein? E agora o 4 4 ao cubo dá quanto? 4 vezes 4 é 16 16 vezes 4 64 E agora? O 5 ao quadrado, não é assim, ó 1 ao quadrado, 1 ao cubo 1 ao quadrado, 1 ao cubo 1 ao quadrado Por isso que o 5 ao quadrado É 5 vezes 5, 25 Ele deu aquela caída, ó De 64 Baixou para 25 Só que agora é a hora do cubo, não é verdade? E 6 ao cubo dá quanto? 6 vezes 6 36 Vezes 6 216 Pessoal, essa era a resposta aqui, ó Letra C Então vamos lá, ó Vamos tirar essa interrogação aqui E vamos colocar na resposta do nosso exercício O valor que estava sendo procurado 216 Gostou desse videozinho? Deixa o comentário aí, Tití Gostei, não gostei? Pô, legal e tal Achei, não achei? Tô junto com a minha galera Aguardo vocês Até os próximos vídeos Um abraço E fiquem com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos